Jornal da Manhã 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 chamou pra bailar, pra lá pra cá pra lá pra cá, pra lá pra cá rolou, o chute é pra lá na trave, sobrou pra ler o centro, avante e guardou no fundo do barbante e lá na ponta esquerda com quarenta e um minutos dessa equipe do Atlético com o Queno Queno vai pra cima da marcação, buscando a linha de fundo ainda o Queno cruzou pra trás, bora batida vai entrando o goleiro, catou, largou, voltou caça caça, caça gol do Galo Savarino no fundo do barbante é gol do Galo na defesa do goleirão o goleirão rebateu a bola mas rebateu lá dentro o bandeirinha titube, ouve o corneio pro meio o árbitro ficou esperando depois o auxiliar corre pro meio é gol do Galo Savarino no fundo do barbante é gol do Galo aos quarenta veio da tapa complementar Queno na esquerda tanto lutou o cruzamento agora veio mais batido veio no jeito pro Savarino meter pro fundo do gol dois dois pro Galo um para o Bragantino o o o o o o o o o